Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos, domínio índice no dólar, quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, para estar pegando a playlist que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem estudando um pouco mais sobre a movimentação do preço, entender um pouco mais essas movimentações, se prepara e tudo mais, entender como funciona esse movimento aqui da bolsa, está na descrição desse vídeo aqui, então é só você se inscrever no canal para você conseguir ver os vídeos que estão nessa playlist, tá bom? Outra coisa aqui é ter um canal de materiais aqui, aqui no nosso grupo, está também na descrição, corretoras, corretoras fora, está todos os links aqui também na descrição desse vídeo, para você que quer já se preparando, já se organizando aí para ir mexendo aqui no mercado, tá bom? para ter sua conta, abrir sua conta, fazer tudo conforme é necessário para você trabalhar aqui com o mercado. Faço todos os dias essa análise aqui de mercado, de movimentação, as probabilidades de mercado, né? que a gente tem aqui, para a gente seguir durante o dia e verificar essa movimentação e verificar essa possibilidade aí no decorrer do dia, tá bom? Espero sempre poder ajudar aí com esse estudo básico aí e que vocês assistam e reassistam o vídeo, após o pregão, observe os detalhes, observe o que aconteceu, o que deu, o que não deu, como que funciona isso, o que aconteceu durante o pregão, tá? Que você consegue começar a identificar alguns padrões aí, algumas movimentações aí do mercado, vai identificar como que o mercado fluiu durante o dia, você vai ver se o mercado fluiu rápido, fluiu mais truncado, mais devagar, você vai começar a aprender um pouco mais sobre filião pressional, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui com o mini índice. Vamos observar aqui o que a gente tem aqui por mini índice. Temos um preço aqui que pode continuar a tendência de alta aqui, tá? Pode continuar a tendência de alta, trabalhar nesse ponto e ainda continuar subindo aqui, tá? Subindo, ele tem uns alvos aqui, esse para cima aqui, Então, ele pode trabalhar dessa forma aqui, tá? Trabalhar dessa forma e buscando a alta, tá? A partir desse ponto aqui, se ele não ultrapassar, ele volta a fazer o pullbackzinho aqui, tá? E ficar trabalhando aqui, nessa região. Tá? Se ele rompe essa tendência, ele pode vir trabalhar na consolidação aqui, tá? Trabalhar na consolidação aqui, ultrapassando esse ponto, ele tem uma queda, tá? Ultrapassando esse ponto, ele tem uma quedinha aqui, ó. Tem uma queda aqui, ó. Até esse ponto aqui, mais ou menos. Ele trabalha aqui, se ele trabalhar aqui, ó. Não romper mais esse topo, tá? Ele consolida aqui, ultrapassando esse ponto aqui, a gente vem abaixo aqui, tá? Algo nesse sentido aí, para o mini índice, tá bom? Na sexta-feira aí, na sexta-feira ele ficou naquele ponto que a gente estava conversando ali, passei para o pessoal esse ponto aqui, ó. Ah, passei para o pessoal esse ponto aqui, o preço ficou dentro dele. O preço ficou dentro do rangezinho, tá? A gente trabalhou dentro do range certinho aqui, ó. Dentro desse range aqui. Dentro desse range aqui, né? Só que na sexta-feira, por ele ter feito aquele primeiro candle aqui, a gente trabalhou dentro desse candle aqui, ó. Ah, dentro desse movimento. Por isso que a gente ficou trabalhando, falei assim, só aqui, se ele limite a isso, devido ao feriado americano, tá? Então, limite-se a isso aqui, foi o que aconteceu. A gente ficou nesse rangezinho aqui. Ele dentro da consolidação, ficou dentro desse rangezinho pequeno aqui. Foi isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Ó, pessoal, quem não está no EAD e pergunta para a gente aí do EAD, é só entrar aqui, ó. www.shaketraders.com.br Tá? Você vai ter acesso ao nosso EAD. Nosso EAD B3, que é esse aqui, ó. Só clicar nele aqui, ó. EAD B3. Tá? E você vai estar participando da nossa sala de mercado aqui, nossa área VIP, tá? Com os estudos todos os dias ali, juntos. Além dos estudos, além de todas as aulas todos os dias, tenho 100 vídeos gravados ali para auxiliar vocês. Tá? Para não ter que ficar muita informação, a gente não tem que ficar todo dia parando e dando aula do zero. Para todo mundo que chega novo, tem que dar aula do zero, explicando. Ali tem tudo já para você se... Além de acompanhar as aulas do dia a dia, é... É para você estar estudando e se desenvolvendo. Tá? Ali não é para... É para a cara pegar o filhão operacional. A gente usa para o pessoal do treinamento, né? E pegando a convicção. E para o cara que não fez treinamento, a gente deixa disponível a sala para ir... Às vezes as pessoas já fizeram alguma coisa, já estudaram com outras coisas por aí. E às vezes eles facilitam o entendimento aí no dia a dia. A cara do zero, iniciante do zero, começa a pegar também. Mas depende muito das pessoas, né? Depende muito da pessoa, depende muito do... De cada um, é isso aí, tá? O mercado é assim. Tem todo o material ali que é... Praticamente estudar e... E conseguir resultado, mas aí depende de cada um. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento. Então é de cada um aí para a gente... Para a gente aprender e fazer nosso dinheiro todos os dias, tá bom? Então se quiser... Aprender é só entrar aí no... No EAD Shake Trades aí... Dá tudo certo aí. Vocês vão aprender bastante. Tá bom? Vamos aqui no dólar. O que a gente tem aqui no dólar? No dólar aqui, pessoal, é o seguinte... O preço... Ele pode fazer isso aqui, ó. Trabalhar nessa região aqui, ó. Ele pode vir trabalhar nessa região aqui, tá? Segurar aqui, lateralizar aqui, testar aqui... Buscar abaixo aqui, ó. Algo nesse sentido. Tá? Pode manter uma tendência aqui, né? Algo nesse sentido, meio que um canal aqui, tudo mais. Pode fazer isso aqui. Ele pode... Ele pode romper esse ponto aqui, né? Às vezes, romper esse ponto aqui. Aí, voltar nesse ponto aqui, acima. Tá? Voltar... Lateralizar aqui. Buscar até essa máxima aqui. Se ele continuar abaixo aqui... Romper nesse ponto aqui... Romper nesse ponto aqui. A gente segue com o preço aqui. Podendo ele voltar aqui, ó. Tá? Ficar numa consolidação maior aqui, tá? Ficar trabalhando entre essa região aqui. Tá? Isso aqui é bem demorado, tá? Pra acontecer. Mas é... São as possibilidades aí de mercado. Tá bom? São as possibilidades de mercado. A gente não pode ignorar. A gente tá bem no meio do movimento. Onde o preço vai tomar... Vai ter a tomada de decisão. Por isso que aqui é difícil o iniciante tomar essa decisão. Por quê? Porque aqui ele pode vir buscar esse ponto. Ou ele pode vir buscar o ponto abaixo. Lembrando que tem as oscilações curtas nesse... Nesse meio tempo aqui. E é isso que atrapalha o iniciante a tomada de decisão. Tá? Atrapalha não só o iniciante. Isso atrapalha muita gente que ainda não tem essa compreensão de mercado. Então, é... Fica... Tem essa dificuldade na hora de estar operacionalizando. Na hora de fazer análise é uma coisa. Na hora de operacionalizar a coisa ali, você fazer... Você toma uma decisão errada. Já se... Já prejudica o seu financeiro. Tá? Desde que você não tenha um gerenciamento tudo definido. Por isso que a gente ali no EAD faz questão da pessoa ter um gerenciamento, um plano. Tá? Pra se direcionar e não cometer erros. Tá bom, pessoal? É isso aí. Por hora é isso aí. Então, a gente se vê lá no EAD. Boa semana pra vocês. Sucesso aí. E vamos pra cima. Tá só começando o mês. Valeu? Um abraço e até a próxima. E aí